Olá amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto, hoje mais direto ao ponto ainda do que de costume, porque estamos tendo a satisfação de receber aqui no nosso estúdio, o ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-deputado estadual, ex-prefeito Rogério Cabral, a quem eu agradeço Rogério por ter aceitado o nosso convite tão prontamente, dou testemunho de que mesmo quando discordamos em algumas situações, o senhor nunca me negou uma entrevista, o senhor nunca fugiu de pergunta, e te agradeço por estar aqui com a gente, e vamos, não vou me alongar porque hoje tem muito assunto, muita coisa para conversar em pouco tempo, mas abre espaço para o senhor saudar o pessoal de casa. Márcio, boa noite, primeiro obrigado aí pelo convite, espero poder tirar todas as suas dúvidas e também dos nossos ouvintes. Quero também saudar aqui a população de Nova Friburgo, agradecer pelo carinho com que sempre me receberam, e dizer que estou aí à disposição, hoje fora da prefeitura, mas aí ocupando um cargo no INEA, que é onde eu tenho certeza que eu vou poder contribuir muito com a população de Nova Friburgo e com o desenvolvimento, não só de Nova Friburgo, mas também da nossa região. Bom, Rogério, vamos retomar do fim do ano passado, o senhor vinha de sete eleições, sete candidaturas, sempre tendo êxito, sempre sendo eleito, e ano passado o senhor sofreu a primeira derrota eleitoral da sua carreira, desde 92? Desde 92. Rogério, o senhor faz alguma autocrítica com relação a isso? Passados seis meses, desde que o senhor saiu da prefeitura, oito meses desde a eleição, o senhor consegue fazer um balanço do teu período na prefeitura, se faria alguma coisa diferente, como é que o senhor analisa isso? Na verdade, Márcio, um dia tinha que acontecer, ou eu tinha que sair da vida pública sem concorrer a uma eleição, ou ia chegar o momento que eu ia perder uma eleição. Então, perdi, mas em momento algum ninguém me viu revoltado, até porque eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente, acho que até hoje, acho que nenhum prefeito foi entregar a chave a um adversário, e eu fiz questão de lá passar a chave da prefeitura, o que aconteceu é que eu fui prefeito da cidade no momento errado, errado por tudo que aconteceu no país. O momento que o país passava por uma das suas maiores crises, o momento de falta de credibilidade do político, com o presidente sendo afastado, deputados, senadores, ministros sendo presos, então a política com pouca credibilidade e as pessoas querendo mudança na política. Então, isso não foi um fato exclusivo de Friburgo, isso aconteceu aqui, aconteceu no Rio, aconteceu em São Paulo, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Espanha, a população queria votar no Novo. Então, não foi um voto de revolta ao Rogério Cabral, foi um voto de revolta ao político. Mas, em momento algum, eu fiquei revoltado, eu maltratei alguém, eu xinguei alguém, pelo contrário, eu saí da prefeitura agradecendo a população, agradecendo as pessoas que me ajudaram, faz parte do jogo, política é como o jogo, você joga para ganhar. E eu queria muito ter ganhado, porque se eu ganho, eu estava com a prefeitura arrumada, a prefeitura estava estruturada, eu peguei uma prefeitura com 240 milhões de dívidas, sem equipamento, sem credibilidade, três prefeitos recebendo, eu arrumei a casa, a prefeitura estava estruturada, entreguei a prefeitura, Márcio, com 80 milhões em caixa, eu tenho o extrato do dia 31, quando eu saí, e do dia 2, quando a prefeitura abriu. Então, eu entreguei a prefeitura com 80 milhões em caixa, ali na fundação do fundo municipal de saúde, do fundo de assistência social, enfim, de várias áreas ali, 80 milhões em caixa, o que eu não recebi em 2013, quando eu assumi a prefeitura. Evidentemente, o contexto não foi fácil, principalmente a partir do terceiro ano de mandato, né, nos dois primeiros anos ainda foi um pouco mais tranquilo, mas o terceiro e o quarto, realmente, o senhor pegou águas muito turbulentas, mas, de sua parte, o senhor não acredita que talvez pudesse ter conduzido algumas coisas diferentes, eu dou exemplos. Eu cobri o teu mandato muito de perto, né, acompanhei tudo muito de perto, e já falei em outros programas e outras situações que sinto que a aprovação do governo não era condizente com o que o governo tinha sido, exceto por, talvez, algumas falhas de comunicação. Episódios que, de repente, eram pequenos focos de incêndio que acabaram crescendo muito e que consumiram a sua aprovação junto à população, muitas das vezes, né. Posso citar pelo menos dois aqui, o caso dos eucaliptos da praça, o caso do estacionamento rotativo, haveria outros, mas, assim, situações que talvez pudessem ter sido contornadas antes. O senhor nunca negou uma entrevista, mas eu, cobrindo, posso dizer que, no primeiro escalão, havia pessoas que não entendiam bem uma crítica, levaram a coisa para o lado pessoal, que, às vezes, dificultaram um pouco o diálogo, e talvez tenha faltado, na minha opinião, sintonia do governo do Palácio com o povo nas ruas, e essas situações pequenas talvez tenham crescido demais, mas o senhor não acha que isso aconteceu na hora? É, aconteceu sim, mas a grande verdade é que, hoje, para você divulgar um governo, você precisa ter recurso. E o recurso foi muito curto, o cobertor é curto. Então, se eu botasse dinheiro na mídia, faltava para a saúde. Então, tinha momento que eu tinha que definir, peraí, eu boto esse dinheiro no hospital ou vou fazer mídia? Porque a mídia, ela divulga aquilo que interessa para ela, né. Ela não vai divulgar aquilo que interessa para o governo. Então, eu teria que ter uma mídia ali, contratar da empresa, quando cheguei a fazer uma licitação, gastei um pouco, mas não foi o suficiente. O que aconteceu nesse mandato também, é que existia uma mídia muito forte, né, as mídias sociais, que não existiam em mandatos anteriores. E eu tive um grupo político também da cidade, que eles nunca aceitaram a minha eleição. As pessoas que trabalharam contra o governo, uns quatro anos ali, na porta da prefeitura, fazendo crítica, tentando atrapalhar o governo, tentando atrapalhar a minha administração, e eles atrapalharam, atrapalharam muito, eu poderia ter feito muito mais. Nós temos dois políticos da cidade que não me ajudaram em nada, não trouxeram nada para a cidade e tentaram me atrapalhar o tempo inteiro. E isso, a mídia hoje, essa mídia social hoje aí, que as pessoas acompanham pelo celular o tempo inteiro, ela foi muito mais forte do que a mídia da prefeitura, né, eu poder, levando a informação daquilo que estava acontecendo. Perfeito. Eu falo da minha parte, né, quer dizer, eu nunca tive, bom, o senhor sabe disso, né, nunca tive relação financeira com o governo, quem quer que fosse, né, a única coisa que eu sempre pedi foi acesso às fontes para poder divulgar, né, então eu sinto que pode ter havido um pouco isso. O senhor, que sempre foi tão próximo à população, o senhor não acha que o senhor se afastou um pouco das ruas em algum momento? Me afastei muito. Esse foi um dos erros, né, eu ia comentar sobre isso. Eu, como vereador, como deputado, eu estava muito nas ruas, perto da população. Só que eu peguei uma prefeitura, né, na época eu coloquei a minha vice como secretária de governo, ela nunca atuou como secretária de governo, e eu acabei tendo que fazer o papel de prefeito, né, e também de secretário de governo. E depois de vice também, porque eu fiquei sozinho ali, né, e tendo que cuidar de tudo isso. Então, eu não conseguia ir para as ruas, até porque tinha muitos problemas na prefeitura. Essa crise nos atrapalhou muito. O governo do estado sempre foi, né, o grande apoiador dos municípios do interior. E você vê que eu não consegui terminar uma obra com recursos do governo do estado. Todas as obras que começaram aqui pararam no meio do caminho, porque o estado não teve recursos. A UPA, ela funcionou até o final do governo, eu entreguei a UPA no final do governo aberta, funcionando, e o governo do estado me deveram 8 milhões. Então, foi um governo muito complicado, com muita dificuldade, e realmente eu não consegui ir para a rua. E também, Márcio, eu não era candidato. Eu sempre falava que era contra a reeleição, que eu não queria ser candidato à reeleição. Mas na hora, ninguém do grupo queria ser, e se eu não venho também, eu não ia conseguir mostrar o que o governo tinha feito. E aí, os meus adversários, que me atacaram aos 4 anos do governo, iam sair falando mal e eu não ia ter defesa. Então, eu fui candidato, eu sabia que era muito difícil, que era quase impossível eu ganhar a eleição. O senhor tinha essa consciência? Tinha, eu tinha essa consciência, até porque eu estava acompanhando as pesquisas e vendo. Eu não esperava nunca ficar em quarto lugar. Mas eu sabia que eu ganhar a eleição seria muito difícil. Mas foi uma oportunidade de eu mostrar tudo o que o governo fez naquele momento. E não fui convarte com o meu grupo de dizer, olha, eu não sou candidato, ninguém quer, deixa quem quiser vir, o adversário, vir e ganhar. Pelo menos eu não ganhei. Mas o meu adversário, que me atacou durante 4 anos, sem fazer nada pela cidade, também não ganhou. Ganhou um terceiro, que eu procurei ajudar na transição de governo, informei tudo o que pôde para que ele fizesse um bom governo. E estou torcendo muito nisso. Estou torcendo para que o Renato faça um grande governo, para que a cidade cresça. Até porque eu amo essa cidade, meus filhos foram criados aqui, nascidos aqui, moram aqui, e eu quero ver essa cidade bem. O esforço pela reeleição talvez tenha soado um pouco excessivo, agressivo, não sei, com relação à contratação de temporários, o asfaltamento. O senhor acha que as fórmulas que deram certo nas eleições anteriores, campanhas, desculpa, pesquisa de opinião, que o senhor apareceu em primeiro, foram um pouco saturadas, um pouco exageradas no processo eleitoral de 2016? O senhor acha que pode ter soado um pouco forçado, um pouco real alguma coisa? É, eu acho que a gente tem os pontos que a gente acerta e tem os pontos que a gente erra. Eu acho que aquela questão da gente estar ali com muita acusação para lá e para cá, isso atrapalhou, isso ajudou o eleitor a partir para uma via... Houve um desgaste do senhor... Houve um desgaste das candidaturas que partiram muito diretamente ali para o ataque. E aí a candidatura que entrou, olha, vou pegar essa via aqui, que é a via mais suave. A população entendeu que seria a mudança naquele momento, e foi, eu acho que foi o que aconteceu, e eu não vejo outra explicação. O senhor estava falando sobre a transição, isso é um ponto muito importante, o senhor tem sido muito citado, principalmente nos bastidores. Existe uma relação de respeito do senhor com o governo atual, e um não critica o outro abertamente, não é isso. Mas no primeiro escalão, em situações, a gente ouve algumas referências de que encontraram o governo, os carros sem gasolina, ou dívidas que não conheciam. Houve transparência no processo de transição? Total, a transparência foi total. Tanto que o prefeito atual, em todas as entrevistas que ele participava, que eu estava junto, e eu ouvi ele falando em algumas entrevistas que ele estava andando aqui pela cidade, nas emissoras locais, ele dizia o seguinte, a transição é uma transição republicana. Você pode buscar isso que você vai ver ele dizendo. Nós informamos tudo, todas as licitações que estavam em andamento, deixamos tudo encaminhado para que ele começasse o governo já fazendo as licitações. Algumas coisas estavam no final, realmente, porque era final de governo, eu não poderia deixar dívida para o governo seguinte, então muita coisa estava no final. Mas nós deixamos tudo encaminhado para que ele pudesse iniciar o governo incitando. A compra de medicamento, por exemplo, nós deixamos a licitação pronta. Era só ele entrar e abrir a licitação. Eles cancelaram, quer dizer, uma decisão de governo. A usina de asfalto, nós trabalhamos até o dia 30. Na sexta-feira, nós estávamos asfaltando ruas pela cidade e pelo interior. A usina de asfalto estava parada. Quer dizer, eu acho que aquilo ali é um crime contra o município, uma estrutura daquela, você consegue fazer o que você faz contratando um quilômetro de asfalto, você faz três pelo município, com asfalto de qualidade. Você pode ir nas obras que nós fizemos aí. Tem obra que, em algumas ruas, que às vezes faltou drenagem, a drenagem era antiga e aí ela apresentou problemas. Mas depois, agora, você pode ver várias aí. Vou citar uma delas aqui, a Avenida Nossa Senhora do Amparo. Não é que estava um horror, você vai lá hoje e a pista está lá perfeita. Não é comum. A maioria delas pela cidade. Então, era um projeto que nós tínhamos até 2018. No aniversário da cidade, eu estava com 70, 80% das ruas asfaltadas. E até o final do governo, 100% das ruas da cidade, eu estaria com elas asfaltadas. Porque eu já estava com a usina funcionando e com a estrutura montada para que isso acontecesse. E tinha como financiar isso? Quer dizer, nesse momento tão desfavorável, haveria como manter aquela usina funcionando? Sim, sim. Eu mantive ela aí um ano e meio funcionando com o recurso próprio da prefeitura. O financiamento que houve foi para a compra do equipamento. Isso eu paguei parte e a prefeitura continua pagando. Mas não é muito. É 300 e poucos mil. Não sei quanto é que está hoje. Mas era 300 e poucos mil reais pela usina de asfalto e por mais 54 equipamentos, me parece. Eram 25, 28 caminhões, patrol, reta escavadeira, trator. Enfim, era e é uma estrutura que nós entregamos funcionando. Eu já vi algumas críticas. Eu vi um vereador, por exemplo, dizer aqui na própria TV que eu fiz o asfalto e deixei para esse governo pagar. Isso não é verdade. Ele faltou com a verdade. Eu queria que ele me mostrasse documentos de asfaltamento que eu fiz e deixei para esse governo pagar. Isso ele faltou com a verdade. A grande pergunta que eu, na verdade, gostaria de fazer é porque a gente tem visto que os últimos dias de governo são geralmente dias perigosos. Dizem que acontecem coisas na surdina. Desde o momento que saiu o resultado da eleição, até o momento que o senhor entregou à prefeitura, o comportamento foi o mesmo da equipe, não houve gasto com nada que não deve ser acontecer. Não, pelo contrário, o governo seguiu no mesmo ritmo que vinha antes da eleição. Antes da eleição, no período da eleição. E depois da eleição, o nosso ritmo foi o mesmo. Tanto que eu entreguei escola, creche, obra no hospital, ruas asfaltadas, aquela obra polêmica ali na rua da Campesina, que o Estado começou e não terminou, nós fomos lá, terminamos o muro, fizemos o calçamento, entregamos o posto de saúde do conselheiro, aquela parte do CTU do hospital, que está lá funcionando até hoje, foi nós que fizemos aquela obra, escola lá no Rio Grande, enfim, entregamos diversas obras depois da eleição, no mesmo ritmo que a gente via antes do período eleitoral. Para encerrar o bloco, então, o senhor se sente satisfeito com o seu governo, com o seu período à frente da prefeitura? Sim, sim. Eu queria ter feito muito mais. A minha proposta era fazer muito mais. Eu acho que todo o sonho de um prefeito quando ele se elege é fazer tudo o que a população quer. Então, se eu não fiz mais, é porque eu não pude fazer, porque não tinha recurso. Infelizmente, as pessoas viam a crise pelo país inteiro e não viam a crise aqui em Nova Friburgo. Mas eu fico orgulhoso de ter entregado à prefeitura, como eu disse, pela porta da frente, com os salários em dia, com o servidor. Hoje eu encontro esse servidor na rua e ele diz, ah, prefeito, que saudade do senhor, porque o senhor pagava o salário em dia, não estou dizendo que esse governo não está pagando, também está. Mas por que ele está? Porque nós entregamos uma prefeitura funcionando. Eu vi essa semana aí uma matéria falando sobre aquele projeto lá com os japoneses, com a Jade, com a Gides. Pô, fico orgulhoso. Foi um projeto que nasceu comigo, em Brasília, fui para o Japão, e Nova Friburgo hoje está em primeiro lugar das três cidades do Brasil que estão participando daquele projeto. Foi um projeto criado pelo governo do Rogério Cabral. Então eu fico feliz de ver que a cidade está avançando em alguns pontos que iniciou no nosso governo. E fico triste de ver obras paralisadas e também a usina de asfalto. Aquilo ali é um sonho da população. Nos últimos meses do governo, de cada 100 obras que me pedia, 99% era de asfaltamento. 99% asfaltamento de rua. Rogério, eu vou ter que te interromper rapidinho. A gente tem que ir para o nosso único intervalo. É rápido. Peço o pessoal de casa que continue com a gente, porque estão vendo que não falta assunto. Ainda tem muita coisa para a gente falar aqui com o ex-prefeito Rogério Cabral. É rapidinho, a gente está de volta. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Olá, amigos de casa. Estamos de volta com o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto com o ex-prefeito Rogério Cabral. Rogério, você mencionou a viagem ao Japão. Imagino que para alguém que veio do interior como o senhor, veio da região, da zona rural, esses quatro anos também devem ter acrescentado muita experiência pessoal. Essa viagem ao Japão, imagino que deve ter sido uma delas. O que ficou de legado para o senhor, para a sua vida pessoal, esse período? A responsabilidade de governar a cidade é uma coisa hoje. Isso é uma coisa que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Porque você ser prefeito de uma cidade como Nova Friburgo, isso é um orgulho. Acho que qualquer um que está na vida pública hoje, o sonho dele é ser prefeito dessa cidade. E eu, na verdade, não tinha esse sonho, mas tive a oportunidade, fui prefeito. E dentro desse mandato dos quatro anos, eu aprendi muito. Essa ida ao Japão foi excelente. Eu tive lá 12 dias no Japão, participando de curso e mostrando o que se pode fazer para uma cidade como a nossa, em períodos de chuva, de acidentes. Então, nós temos hoje uma Secretaria de Defesa Civil bem preparada, bem estruturada, com informação. Uma Secretaria de Meio Ambiente, que também, com técnicos que participaram. E eu fiz questão de levar técnicos que são concursados, para que essa memória toda fique na prefeitura. Então, eu saí, alguns secretários saíram, mas essa memória vai continuar ali para o município, para poder levar essa informação. E Friburgo hoje está sendo uma cidade preparada, um município, para servir de base para outros municípios no país. O senhor tirou uns meses sabáticos e foi recentemente nomeado por um cargo no INEA. Um cargo que chegou, foi indicação do André Corrêa, um aliado político do senhor. Sim. Fazer um cargo técnico, de certa forma, e o senhor é, enfim, uma indicação política, né? Rogério, isso rendeu muita coisa, tem rendido muito, até em rede nacional, isso já virou assunto, por causa, principalmente, da relação dos cortes dos eucaliptos. Eucaliptos. Vou começar de um jeito, uma pergunta mais geral, depois a gente parte para o específico. O senhor foi um bom prefeito sobre o quesito ambiental? O senhor cuidou bem das matas de Nova Friburgo? O senhor que vem da zona rural, o senhor sente que o seu governo foi bom para os animais, para a fauna, para a flora de Nova Friburgo? Sem dúvida, né? Nova Friburgo, no período do meu mandato, não houve desmatamento na cidade, não houve crescimento, desmatamento. E foi uma experiência que eu tive como vereador, como deputado, eu fui presidente da comissão de agricultura. Quando eu entrei, era uma comissão que ninguém queria, quando eu saí, ela foi considerada a melhor comissão da LERJ, que foi a comissão de agricultura, pelo trabalho que eu fiz nos 92 municípios, falando sobre agricultura, sobre meio ambiente, levando técnicos para falar sobre isso. Então, eu aprendi muito, né? E esse convite para mim e para o INEA é uma coisa que eu tenho certeza que eu vou poder ajudar muito os municípios, toda a nossa região. Primeiro, eu não sou técnico da área, mas não sou eu que dou o parecer. Para isso, tem lá os técnicos da área florestal, engenheiro civil, arquiteto, dessa área ambiental toda, que dão os pareceres. E o meu papel ali é o papel de um gestor. E o INEA estava procurando isso, eles queriam um gestor que pudesse encurtar o caminho dos processos entre o INEA e as prefeituras, principalmente, porque às vezes, vamos imaginar que aqui na cidade queira-se fazer um condomínio, queira-se instalar uma indústria, queira-se instalar um posto de gasolina. Isso tudo passa pelo INEA. Hoje, para você ligar um relógio na área rural, para um produtor, botar bombas ali, para cuidar das suas lavouras, para molhar as suas lavouras, precisa ter o parecer do INEA. E esses processos, às vezes, levam um ano. Essa semana, em apenas uma semana que eu estou ali, eu já liberei 12 projetos, 12 processos. Tem processo que eu estou liberando ali que é de 2010. Então, ali é um órgão técnico, mas precisa de um gestor para poder encurtar esse caminho. E foi para isso que eu fui convidado, para encurtar esse caminho. Fiz um curso no Rio de Janeiro, participei lá. Essa semana eu tenho mais um ainda, na próxima quarta-feira. Vou participar de mais um curso lá ainda. Eu continuo me qualificando cada vez mais, porque eu tenho certeza que o INEA de Friburgo, dentro de pouco tempo, vai ser considerado uma das melhores superintendências do Estado, justamente por esse trabalho de gestão que eu vou fazer ali, perante. junto do INEA, com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, e também com o empresariado da cidade, ajudando o desenvolvimento, não só do município, mas da região. Vou falar um pouquinho do... Hoje, só rapidamente, Márcio. Hoje eu liberei, ontem, e hoje já foi para a publicação, eu liberei um asfaltamento para o município de Cantagalo, que geralmente se levava ali, às vezes, um tempão, foi liberado dentro de uma semana, que eu cheguei lá, está liberado, e eu vou levar em mãos, vou entregar ao prefeito Guga, uma liberação para asfaltar lá, me parece que 4 quilômetros, lá dentro do município de Cantagalo. Então, esse é o papel que eu estou fazendo ali. Quer dizer, o senhor não está numa boquinha, o senhor está trabalhando. Com certeza, e vou trabalhar como eu trabalhava na prefeitura. Eu chegava às 8 da manhã e saía às 10 da noite. Eu não vou ficar de 8 da manhã às 10 da noite no INEA, porque o meu papel é esse, é ir às prefeituras, tanto que eu já liguei para o prefeito Renato Bravo, já pedi uma audiência, com ele e com a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa encurtar esse caminho entre a prefeitura e o INEA, e vou fazer isso com todos os municípios. Então, eu vou rodar. Eu pergunto isso naturalmente porque é um cargo, de certa forma, tampão, porque o senhor continua tendo omissões eleitorais. Mas, antes de a gente falar disso, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os eucaliptos. A situação que está criando mais polêmica, curiosamente, não é nem tanto o corte, mas é o trato que foi dado a essa madeira. O senhor poderia ter feito de alguma forma diferente? Houve algum equívoco? Se não foi do senhor, da equipe? Enfim, o que aconteceu com esses eucaliptos? Eles teriam ficado na situação que ficaram? E o senhor hoje está tendo que dar explicação à justiça por isso? É, na verdade, houve esse taque com a justiça e a prefeitura tinha que fazer ali, guardar, proteger esse material e dar um destino a ela. Foram feitas várias reuniões no município aqui, com o Conselho de Cultura, com a Fundação Dom João VI, com empresários da cidade, só que eram as madeiras que não interessavam para ninguém. Aquelas madeiras, ela tinha muito prego, muito grampo, muito arame naquelas madeiras, tanto que uma empresa que fez o corte ali, falou que nem de graça, nem pagando para ele fazer qualquer trabalho com aquelas madeiras, ele queria porque ele perdeu ali vários equipamentos, por ter pregos ali, inclusive prego de ponte, aqueles pregos grandes, que o pessoal pregava na madeira, nos eucaliptos, quando era novo, para pendurar gaiola de passarinho, e a madeira foi crescendo, e a madeira entrou para dentro da madeira. Então, isso aconteceu nessas reuniões, e ninguém se interessou por isso. Mas nós fizemos, nós cumprimos ali, parte dessa madeira estava lá na IBMA, e parte estava guardada na Prefeitura, coberta ali com prástico. Agora, no final do governo, nós saímos, o governo já faz em seis meses isso, e esse material também, esses prásticos foram se deteriorando, e perdeu tudo isso. Enfim, hoje tem aí o Ministério Público, que encaminhou essa proposta, agora eu não respondo a nenhum processo na Prefeitura, nesses 25 anos de política, eu não respondo a nenhum processo judicial, graças a Deus por isso. E essa polêmica toda que foi criada agora, quer dizer, dessa emissora do Rio de Janeiro falando sobre isso, ele faltou ali com a verdade. As pessoas que mandaram isso para lá, isso foi de propósito. Eu já sei até quem mandou, eu não posso provar, infelizmente, mas uma pessoa ouviu a pessoa dizendo que tinha feito isso, e disse que eles iam fazer de tudo para me tirar do INEG. Esse mesmo grupo, que não me aceitou na Prefeitura durante os quatro anos, não vão me aceitar nunca, em nenhum lugar de trabalho, que eu possa mostrar o meu potencial. E eu vou fazer o que eu fiz na Prefeitura, eu vou em busca de trabalho, a gente vai desenvolver tudo isso. É uma pena, porque geralmente, você que é jornalista, quando você recebe uma denúncia, quantas vezes você me ligou, Rogério, eu recebi essa ou essa denúncia. Isso é verdade? Você quer apresentar a sua versão? Esse é o papel correto de um jornalista que quer apresentar todo o seu trabalho. Infelizmente, isso não houve por essa emissora do Rio de Janeiro. Ele recebeu uma reportagem do jornal local de Nova Friburgo, e esse mesmo jornal, no dia seguinte, ele publicou a minha versão. E essa versão não foi dita lá por essa emissora. Então, ele faltou com uma verdade, disse que eu destruí a praça de Nova Friburgo. Eu não destruí a praça, eu cortei ali eucaliptos, que estavam ameaçando a população de Nova Friburgo, e eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito o que eu fiz. Eu faria de novo se tivesse que fazer. Por quê? Porque eu fiz aquilo ali para proteger a nossa população, para proteger o nosso município. Então, eu fiz o correto ali para salvar vidas. As pessoas tinham medo de andar pela praça. Tanto que caiu árvore, caiu galho ali, atingiu pessoas, atingiu o veículo, o processo contra a prefeitura. Então, eu estou tranquilo. O senhor não acha, Rogério, assim, olhando já em perspectiva, já passou algum tempo, que se o senhor tem tanta convicção de que agiu corretamente, poderia ter, de repente, havido uma aproximação maior com a população, ou com os meios de comunicação respeitados, sérios, enfim, para evitar o prejuízo político que veio de uma ação que o senhor está convicto de que agiu corretamente? Sim. É, Márcio, eu tinha ali três laudos. Eu tinha o laudo da Estácio de Sá, o laudo da nossa Secretaria de Defesa Civil, e o laudo do IFAM. E o IFAM nos atrapalhou muito. Eu tinha conseguido, a gente tinha um recurso ali para fazer aquela praça, em torno de 5 milhões e meio de reais, e o IFAM não aprovou o projeto e ficou enrolando. Então, eles não liberavam no início o corte, ficaram prendendo tudo, e é uma praça tombada. Então, isso nos atrapalhou muito, até chegar o ponto, a seportagem que acontecia ali, por todas as emissoras de TV, não só local, mas de mídia nacional, sempre o jornalista encerrava o seguinte, o que o prefeito está esperando? Cair um galho aqui, cair uma ave, matar uma pessoa para depois ele agir? Então, eu agi com a consciência tranquila e através de três laudos que eu tinha em mãos. Rogério, quando eu falei de ser um cargo tampão, naturalmente o senhor continua tendo pretensão política, o senhor não saiu da política. A partir do momento que o senhor chega à prefeitura da cidade, as suas opções reduzem um pouco. O senhor não vai pensar, provavelmente, no futuro e ser vereador. O seu futuro está em Brasília, político, com as suas ambições. O que o senhor pode antecipar para a gente, para as pessoas também que sempre acompanham a sua carreira política? Como é que o senhor vê o seu futuro político daqui para frente? Olha, Márcio, eu tenho sido convidado para reuniões do partido. O partido quer que eu venha a federal. E eu tenho recebido proposta de diversos partidos, alguns partidos aí, de grandes partidos, pequenos e médios, têm me oferecido, inclusive, a região para me coordenar aqui e para mim vir também como deputado estadual. Eu digo sempre o seguinte, o futuro a Deus pertence. Eu, o meu pensamento agora, a minha dedicação agora vai ser exclusiva no INEA, para poder fazer com que aquele órgão cada vez mais tenha o respeito e a credibilidade da população. E no momento da eleição nós vamos decidir o que nós faremos. Se eu venho estadual, se eu venho federal. A grande verdade é que eu aprendi muito nesses sete mandatos e hoje eu tenho muito a contribuir para o município. Com a experiência que eu tenho na LERJ, com a experiência que eu tenho hoje em Brasília, nos ministérios, eu já ajudei muito em Nova Friburgo. Eu desafio qual vereador que fez mais obra do que eu pela cidade, que trouxe mais obra. Eu desafio os dois deputados da cidade, os dois juntos, não fizeram o que eu fiz como deputado estadual. O deputado estadual da nossa cidade, até hoje, eu não vi um paralelo que ele botou na cidade. Então eu tenho muito a contribuir, mas vamos ver. O futuro a Deus pertence. Eu não quero dizer aqui que sou ou que não sou. Vamos aguardar. Minha dedicação hoje é o INEA. Nosso tempo esgotou, mas eu faço uma última pergunta rapidinho. Fique à vontade. Prefeitura de novo? O senhor pensa nisso? Não. No momento, não. Pode ser que no futuro as coisas mudem, né? Mas eu gosto muito de estar na rua e eu me dedico demais ao serviço. Assim como eu me dediquei na LES, na Comissão de Agricultura, que ninguém queria. E quando eu saía na melhor, uma das melhores comissões, eu me dediquei também à prefeitura. Então a prefeitura ali, ela precisa, na minha visão, tem que acabar a reeleição mesmo, não pode ter dois mandatos, porque o prefeito tem que sentar ali e se dedicar. O prefeito que não se dedicar na cadeira número um do município, ele não consegue fechar as contas no final do governo, não consegue pagar o salário dos funcionários da prefeitura. Rogério Cabral, obrigado por ter atendido o nosso convite. O senhor vai ser convidado no futuro outras vezes para prestar conta desse serviço que é importante. Agradeço a todos de casa que nos acompanharam até o fim. Fiquem conosco, porque semana que vem tem mais programa Direto ao Ponto com vocês aqui pela TV Zoom. Muito obrigado. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. O segundo é um e o o o o o Legenda Adriana Zanotto